Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vim mostrar para vocês três nail arts que eu fiz usando apenas os esmaltes do meu projeto esmalte. E de quebra eu vou mostrar para vocês o top coat que eu usei para tirar esses amassados e bolinhas e finalizar essa mania, tá bom? Para essa primeira mania eu comecei com duas camadas do laranjinha que está no meu projeto esmalte e eu vou usar o tarô para carimbar, tá? Eu estou usando a placa da Carimbos de Unhas Texturas 1 e estou usando aquele padrão ali de semicírculo. Como vocês podem ver, o espaço é bem grande, então dá para economizar esmalte, tá? Tem que passar esmalte para valer mesmo. E na hora de raspar, tem que raspar com o raspador bem deitadinho para não tirar esmalte demais do espaço e não ficar falha, certo? Aí depois eu venho tirando os excessos, né, que pegaram das estampas do lado e carimbo na unha. Bem facinho, desse jeito. É um padrão bem facinho de fazer. E aí eu venho repetindo, obviamente, o processo em todas as unhas, eu decorei todas as cinco, certo? Depois de todas as unhas carimbadas, eu indo com o finalizador de carimbada da pepila, aplico em todas as unhas, espero secar e finalizo com top coat. E ficou assim. Para essa segunda nail art, eu começo com duas camadas do Quero Companhia aplicadas, venho num potinho com água, eu deixo essa água evaporando cerca de uns 15 minutos, e depois eu venho nela e aplico 10 gotinhas do esmalte nude, que é o Ingrid, que também está no meu projeto. E aí eu deixo ele abrir. Quando eu acho que a pigmentação na água ficou o suficiente, vocês vão reparar que eu dei uma batidinha no pote, que foi para ele terminar de abrir completamente, ficar aberto homogeneamente, e venho aplicando um body splash para formar as células. Pode ser qualquer coisa, a base de álcool, tá? Até álcool 70% mesmo, perfume, qualquer coisa. Ele vai formar umas células. Eu retiro aquele excesso que fica nas bordas, onde já está seco, não abre mais, para não aderir aquilo nas unhas. Eu queria só o efeito falhadinho, assim, que vai criar tipo uma marmorizada. Eu repeti o processo nas cinco unhas, então ficaram todas as cinco decoradas. E aí depois, para complementar a decoração, eu vim com um adesivinho de triângulos douradinhos e coloquei na base de todas as unhas. Ficou um charme. Depois eu vim e apliquei a top coat para finalizar. Para no último nail art, eu apliquei duas camadas do conforto, que é um verde turquesa perolado. Depois eu vim com um esmalte dourado e tirei bastante o excesso de esmalte do pincel, como vocês podem ver. Aí eu vim numa linha, apliquei numa linha reta, tipo um dry brush mesmo, tá? Fiz uma divisão no meio das unhas, em todas as unhas, eu criei todas as unhas dessa unha. Depois, novamente, com o tarô, eu vim, coloquei uma gotinha na tampinha, que eu sempre uso, né? E vim com o próprio palito que eu dou acabamento, fazendo pontinhos bem aleatórios, assim. No dourado e também no próprio turquesa, dando uma complementada, um charme a mais na mani. Quando essas bolinhas, que estavam bem pequenininhas, já estavam secas, eu vim aplicando o top coat para finalizar a esmaltação. Bom, e para finalizar a dica do top coat, o top coat que eu usei para tirar amassados e bolinhas foi esse aqui, o extra brilho da Novo Toque, transparentinho mesmo, tá? O mais simplão que eles têm lá. Extra brilho, tratamento da Novo Toque. Ele tira super, é o que eu mais gosto, um dos que eu mais gosto, para tirar bolinha, para tirar amassado, para tirar uma marca de lençol. Funciona super para mim, tá? E é baratinho, né? R$2,00, R$2,50, tá? Mais ou menos a faixa desse top coat, desse extra brilho. Tá bom? Então, é isso que eu tinha para hoje. Ah, ele seca super rapidinho, tá? Seca bem rapidinho mesmo. Tem um brilho bonito, olha. O brilho dele fica bem espelhado, ó. Não é do óleo, não. É dele mesmo. Tem um brilho bem, bem, bem espelhado. Apenas só que não é hipoalergênico, né? Certo? Então, tá bom. É isso que eu tinha para hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se você gostou, não se esquece de dar o seu joinha. Se inscreve no canal, se ainda não for inscrito. E aperta o sininho de notificação aqui embaixo. Para receber o aviso toda vez que eu postar vídeos novos. Nós temos vídeos novos todas as terças e sábados às 18 horas. E, eventualmente, também às quintas-feiras às 18 horas. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada pela companhia. Nos vemos na próxima. Um beijinho. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.